Fala pessoal, rapidinho aqui de volta, não pule esse vídeo não, vou passar uma dica aqui né Quando se faz ali a troca do kit de sincronismo, essas coisas aí, você faz alguma manutenção ali na frente É sempre recomendado passar o scanner, tem gente que não faz, só troca a correia e entrega lá pro cliente e já era O cliente ele pode pedir né, pra passar tal, no caso aqui eu não cobro, não vou cobrar do meu cliente Até porque eu fiz a manutenção lá e tô passando o scanner aqui né Mas vamos lá, aqui tá no prisma, aquele prisma que eu acabei de mexer, vocês não viram ver o vídeo aí antes E aí que acontece, esse valor de carga aqui ó, tava mais alto, ele tava batendo aí ó, 6 e pouquinho Já caiu pra 2,7, olha só, o valor de carga calculado, já caiu pra 2,7 Estamos aqui com 87 graus nesse momento né, de temperatura ali do líquido de arrefecimento Vou mostrar o que mais tava fora, esse mapa aqui tava dando 380 ali ó 390 aproximadamente né, ou seja, 38, 39 Aqui tá 34, 35, certo? Já caiu bastante ali ó Depende aí né, aqui 34.0, mas dependendo da leitura, alguns scanners vão mostrar 340, 350 Mas aqui ó, já caiu bastante, certo? Outra coisa que tava fora também, era a posição da borboleta ali Olha só, posição absoluta do folgador aqui, 39, 4 e 3, ela dá uma osciladinha, normal Mas ela tava dando 6 e... ela tava batendo quase 7 ali, 6 e 8, alguma coisa assim, 7 e 1 E agora ó, tá 3 e 9, certo? Já melhorou, isso foi após a limpeza, certo? Então se você não viu o vídeo aí anterior, volta lá e dá uma olhada aí, beleza? Então, nesse caso aqui, tá tudo bacana, a sonda lambda ali tá oscilando, funcionando certinho Certo? Olha aí ó Beleza? E é isso aí galera É... né? Eu recomendo sempre passar o scanner após aí Ou alguma manutenção pra ver se tá tudo certinho mesmo Mas nesse caso aqui, o prisma ficou 10, já melhorou ali o funcionamento, certo? Já deu uma acertadinha melhor E é isso aí, o carro aqui tá perfeito Beleza? Um abraço, até mais Segue a página, curte a página aí, certo? Curte e compartilha o vídeo, né? Pra informação chegar a mais pessoas E... é isso aí, qualquer coisa é só entrar em contato pra quem for da região Beleza? Tá sempre na descrição e... e é isso E sempre lembrando que eu sou técnico em mecânica em injeção eletrônica Vamos pra mais um carro agora Esse aqui já tá liberado Valeu, um abraço, até mais, fiquem com Deus aí